Novidades científicas que num futuro bem próximo vão estar acessíveis a todos os brasileiros. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne mais de 40 instituições em Brasília. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área, além de incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório inteiro, equipamentos médicos portáteis, o que está por vir em termos de inovações, já pode ser visto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, trazer de dentro esse sonho, de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. A 18ª edição da Semana Nacional traz para os visitantes, estudantes e professores a ciência na prática, os prometidos benefícios da conectividade 5G e para o mundo que ficou se comunicando remotamente por quase dois anos, os avanços da robótica para que ninguém fique para trás quando o assunto for realidade virtual. Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta. Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também. Nos estandes é possível até avançar no tempo e prever como será o futuro de uma consulta oftalmológica, por exemplo. Isso aqui é um retinógrafo portátil, ele é conectado no smartphone e ele possui funções inteligentes que auxiliam o médico na hora de ver as lesões no fundo do olho. Então a gente criou esse equipamento para democratizar os exames de retina. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia faz até 10 de dezembro no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. E o que é bem legal, a entrada é franca.